E sabia que o Zobotânico aqui de Joinville tem um novo morador? É um furão. Agora, qual é a dúvida? O furão chegou, tá lá, ele tem que ter o nome. E que nome colocar no bichinho, hein? O que a Prefeitura então fez? Abriu uma consulta pública. Sim, é você que pode participar e decidir junto com todo mundo, tá? Pra saber que nome o furão tem. Só que é o seguinte, a Prefeitura já lançou as opções existentes para os nomes. O Micael Mello vai estar no Zobotânico e vai explicar pra gente agora como é que vai funcionar essa escolha. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral nessa quinta-feira. Exatamente isso que você disse. Essa votação tá dando o que falar aqui na cidade. Basta acessar o site da Prefeitura pra escolher o seu nome favorito. Tadeu, Otto ou Bento. Mas, claro, a gente precisa trazer informações também sobre esse animal. Por isso que eu tô aqui com o Sidney, que é biólogo do Zobotânico de Joinville e vai trazer esses esclarecimentos. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Queria que você contasse um pouco pra gente como vive esse animal. Então, o nosso furão, ele vive aqui no parque desde que ele veio dos setas do Rio Vermelho, né? Onde ele passou por readaptação depois que foi encontrado abandonado e sem os cuidados da mãe, né? E como ele era muito manso, muito dócil, acabou sendo criado, então, desde os primeiros dias, semanas ali de vida, passou por cuidados humanos, ele acabou ficando inevitavelmente muito humanizado e sem condições de soltura na natureza. Então, ele tava disponível pra alguma instituição que tivesse interesse em adotá-lo, né? E nós tínhamos aqui já uma fêmea, que nós tínhamos recebido de forma semelhante em 2019, e a nossa intenção foi pareá-lo com ele, né? Ele veio pra que eles formem um casal e passem a ter uma vida mais agradável juntos, né? Já que ambos não podiam ser reintroduzidos na natureza. E a alimentação no geral, do que que eles se alimentam? Então, os furões, eles são carnívoros, né? São mamíferos carnívoros, essencialmente carnívoros. Na natureza, eles até ocorrem deles consumirem alguma coisa de frutos, mas é raro. A maior parte da nutrição deles é de proteína animal, que são pequenos invertebrados, roedores, filhotes de aves, ovos, insetos, anfíbios, animais pequenos, assim, que eles se alimentam na natureza. E aí, aqui, a gente mantém a alimentação deles o mais próximo dentro do possível do que a gente pode da vida natural. Então, a nutrição deles é essencialmente proteína animal aqui também. Maravilha! Agradeço a sua participação aqui no Balanço Geral. Então, vai ser o recado, Sabrina. Agora, o que precisa é votar. Então, tem que acessar lá o site da Prefeitura de Joinville e escolher entre essas três opções. Vou repetir elas para vocês. Tadeu, Otto e Bento. E vou falar para você que está em casa. A minha opção preferida é Otto. Para esse furão ser assim, ó, bem joinvilense. Sabrina, agora volta o estúdio com você. Sabe o que eu também simpatizei com Otto? Otto Fitsenreuter, Otto Bem. Está aí um nome que é bem joinvilense mesmo. Para quem quiser, então, dar uma olhadinha no casal de furões que agora estão lá no Zool Botânico de Joinville. E também, acesse o site da Prefeitura para dar a sua sugestão de nome. Obrigado.